Título deste episódio, Problemas com Roupa. Inclui mulheres nuas. O homem que mordeu o cão. Achei que tinha que acrescentar aquele subtítulo, porque Problemas com Roupa não é super interessante. Bom, em Orem, no estado americano de Utah, uma senhora mãe ficou tão revoltada com uma coleção de t-shirts exposta na montra de uma loja que tomou uma medida drástica. Estamos a falar de uma série de t-shirts com mulheres nuas, em posses provocantes, estampadas. A senhora achou que a juventude não poderia ser tentada a comprar aquelas poucas vergonhas. Primeiro, foi falar com o gerente da loja e apresentou queixa. O gerente disse, a senhora, mesmo que eu quisesse, não podia fazer nada sem a autorização da administração desta cadeia de estabelecimentos. A senhora disse, ai é! Quer dizer, eu não sei se ela disse, ai é, mas para efeitos narrativos e dramáticos dá-me jeito que ela diga. Ai é! Ela disse, ai é! E valente defensora da moral e dos bons costumes, com um tremendo espírito de sacrifício, em nome de um bem maior, ela comprou todas as t-shirts com mulheres nuas que havia na loja. Ela gastou mais de 500 euros em camisolas com mulheres nuas. Já ouvi essa desculpa. Ui, não gosto de nada disto. Vou levar tudo para casa para que ninguém possa ver. Ricardo, essa era a punchline. Não me digas. Não era, não era. Ufa! Foi desta vez um comentário bastante pertinente. Caiu aqui, que nem sopa no mel. É isso. Que estupidez é esta? Não faz muito sentido. Não sei, não sei, mas não é uma coisa agradável. Sopa no mel. Mas se fosse à loja e ao fornecedor de camisolas, no dia seguinte ainda tinha lá mais. Esta senhora sozinha é a pessoa para assegurar o ano e meia dúzia de idas à loja. A notícia só não explicita o que fez ela aos 500 e tal euros em t-shirts que comprou. Era giro o senhor da loja a dizer. Agora venha ver a imundície que eu tenho aqui no armazém. Sim, sim. Se calhar uso... Olha, eu, por exemplo, uso t-shirts que não gosto para dormir. Eu queria partilhar convosco que uso para dormir uma t-shirt que tenho do stand de automóveis Arlindo Car. Olha, agora as pessoas do Arlindo Car ficarão me aguadas contigo. De certa forma, o Arlindo Car veste-me nos momentos mais íntimos. Também é verdade. É para dormir todo. E isso dá para role-playing nos momentos de intimidade? Não dá. Dá. Láxias. O senhor do stand Arlindo Car. O senhor Arlindo. O senhor Arlindo. O senhor Arlindo. Venda-me um veículo, se faz favor. O senhor Arlindo. Quantas noites sóridas não começam assim? O senhor Arlindo venda-me um veículo. Continuando a falar de roupa, Miley Cyrus dá-nos uma ideia de coisas giras que se podem fazer num espetáculo ao vivo. Coisas que podem aproximar ainda mais os ouvintes de nós e nós dos ouvintes. Nós vamos ter o espetáculo em Gondomar. Talvez possamos tirar algumas notas. Na passada sexta-feira ela começou a sua nova turné, a Bangers Tour. Foi no Canadá. Pronto, entre outras coisas, ela fingiu levar a cabo procedimentos dignos de Monica Lewinsky num sósia de Bill Clinton. Um número que seja como for, me parece um bocadinho antigo. Um bocadinho fora de... Mas pronto. Voltou a cavalgar... Mas é um clássico, não é? É. É daquela... Não morre. É daquelas histórias que não morre. Voltou a cavalgar em cima de um dedo gigante de esponja e também em cima de um falso cachorro quente gigante. Nada destas coisas espantam já, não é? O tipo de coisa a que ela nos habituou, não escandaliza, é quase acolhedor e cozy ver esta rapariga montada em objetos a fazer este tipo de tropelia. Onde temos algo de muito original, foi mais à frente no espetáculo, no primeiro da digressão, pessoas a atirarem roupa interior aos artistas. Isso não é novo, a nós nunca aconteceu. É com grande tristeza que vos digo que nunca levei com as cuecas de um ouvinte na cara. O que não fazemos ao contrário? Atiramos nós roupa interior para os espectadores? Aposto que escangalhou. Não, não, não. Mais uma vez foi um comentário bastante pertinente. Não, mas, por exemplo, o lendário Tom Jones passa a vida a levar com cuecas e sutiãs em cima. Aliás, muitos amigos do Tom Jones, quando o encontram, dizem espera aí, tens uma cueca no ombro, deixa-me cuidar. Onde temos então novidade é no facto de, neste espetáculo, a artista antigamente conhecida como Ana Montana ter apanhado no ar umas cuecas de um fã e, a novidade está aqui, a brilhante ideia rock and roll que ela teve foi, e eu isto nunca tinha visto pessoal, ela decidiu mastigar as cuecas do fã. Ah, cuecas usadas. Ah, cuecas usadas. Isto é espetáculo, senhoras e senhores. Isto é espetáculo. Alguém apresente pastilhas ao Miley Service, por favor. Vocês não sabem, mas eu acho que vale a pena deixar aqui bem claro que, não me levem a mal, caros ouvintes, eu não mastigarei qualquer tipo de roupa interior vossa em Gondomar. Eu sei, arrisco-me a ofender pessoas com isto, mas... Excepcionalmente, não vais mastigar roupa interior, não? Não, eu traço o meu limite no levar com cuecas na cara. Isso ainda vá, estou disponível. Até é giro, se calhar, fazer empontaria ao meu nariz, para ver se ficam penduradas. Tipo cabido. Mas esta moça, há dias, estava num videoclipo a lamber uma marreta. Sim, martelo, sim, sim. E agora, mastiguei umas cuecas, alguém tem de bochechar com tanto um verde. Pode ser.